Durante a confraternização de Natal, o Grupo Ato realizou uma homenagem aos colaboradores que trabalham há mais de 10 anos na empresa. A Ato Sementes não é um grupo, mas é uma família. E a gente veio de São Paulo para cá há 12 anos atrás. E eu vim no ramo frigorífico e hoje estou aqui para construir e armazenar a Câmara Fria e coordenar os embarques da Sementes Ato. E diz um filósofo, Confúcio, que diz assim, escolha o trabalho que goste e jamais vai ter trabalhado na vida. E aliado a paixão pelo trabalho, o resultado é esse. É anos e anos e é uma honra para mim estar aqui fazendo parte desse grupo. Para mim é uma satisfação muito grande poder fazer parte dessa empresa, do Grupo Ato. Já estou completando quase 16 anos agora em janeiro. Então assim, é uma trajetória de vida, mas a Ato para mim é uma família. Logo que eu me formei, entrei aqui como assistente de campo e vim passando por várias áreas, vários cargos. E cheguei ao cargo de diretoria hoje. Então assim, é uma satisfação muito grande e uma felicidade imensa a gente poder reunir todos os nossos colegas, as famílias, nesse momento especial para a gente poder confraternizar. Muito feliz aí, um abraço a todos. A homenagem deve acontecer todos os anos como forma de incentivo e reconhecimento do trabalho prestado pelas pessoas. Nós somos uma empresa ligada à agricultura e a gente tem muito orgulho de fazer isso. Nós trabalhamos bastante com sol e chuva e acho que essa diferença que se faz é uma diferença que nós fazemos. Pessoas como vocês, como toda a nossa equipe, porque se é para mudar o nosso mundo, nós temos que fazer isso. Mudar a nossa cidade, mudar a nossa região. Muito bacana vocês estarem com a gente. Toda oportunidade vocês estão aqui, um trabalho muito legal na nossa região. Eu acho que nós estamos no caminho. O Mato Grosso tem dado demonstração disso, dado show. Eu vou te dar um processo aí.